Olá a todos pessoal, X-Serie Rodrigo outra vez Hoje vou-vos explicar como é que se faz muito rapidamente os desafios dos 30 dias São aqueles que acabaram de ver Não esqueçam antes de começar os desafios de retirar aqui pelo menos aquele material Se quiserem retirar as canas retiram Porque depois quando vocês acabarem os 30 dias vão ter que os reparar Isso custe dinheiro para quem é baixo nível Convém retirar pelo menos isso Depois vão escolher então os lados onde vocês querem fazer os 30 dias E é o seguinte Para fazer os 30 dias Como vocês vão ver Não esqueçam que nos 30 dias, cada dia que vocês passam vão pagar aquele valor da noite Ou seja, se seja mil, mais mil, mais mil Ou seja, podem ter que gastar no mínimo 30 mil Tenham atenção a isso, os níveis baixos, ok? Porque vão pagar mil por cada dia que passam Mas é a maneira mais rápida de ganhar uma isca de 30 dias Portanto, ponham sempre à noite, ok? Não precisam tirar a licença, gastam menos dinheiro Ponham sempre à noite Às 21 e vão passar sempre para o outro dia Às 21, novamente Não passam pelo disso, não vão ter que gastar moedas de ouro E é assim, dessa maneira Como vocês estão a ver Passam um dia sem gastar as moedas de ouro E é muito rápido E assim sempre até chegar aos 30 dias, ok? Quantos ganham aos 30 dias? Vão ganhar, no total irão receber uma boia marcadora Que é ao fim de 5 dias E irão receber 8 moedas de ouro no total Mas o prémio final, que é uma isca X série Que normalmente são sempre aquelas, são sempre as melhores As colheres médias, as colheres noturnas Vejam aquilo que vos mais interessa Mas são sempre as melhores Ok? Como vocês aqui estão a ver Eu adientei um bocado, comecei Como já tenho quase isso tudo feito Isso ainda não tinha feito Como estão a ver Estou no Tibro Gastei 30 mil Recebo este prémio aqui E quem estiver interessado É assim que se faz, ok? Não esqueçam mesmo de Portanto, regra número 1 Não esqueçam de retirar o material Ok? Retirar o material Porque depois, quando vocês saírem do lago Vão ter que o reparar Ou seja, se não quiser Não levar a cara Eu não aconselho a retirar a box Onde se guarda o material Porque depois tem que se pôr novamente tudo E dar um trabalho E não é por aí Que vão perder muito dinheiro Aconselho a retirar o viver E estas coisas que custam dinheiro E depois não esqueçam que no lago Cada dia que passam Vão pagar o valor do dia Ou seja, mil mais mil Ou seja, vão ter que gastar mais de 30 mil Ok? Portanto, façam isso Mas tenham atenção para não gastar o dinheiro Ok? Vocês que têm pouco dinheiro Nível de baixo Tenham atenção a isso Ok? Façam isso quando tiveram mais dinheiro Ok? Não é uma prioridade Mas tem lá as iscas depois para fazer E essa é a maneira mais rápida De fazer É o conselho que vos posso dar Ok? Depois voltarei então Com outras novidades E olha Um bom domingo a todos Ok? Um bom fim de semana Tchau Tchau